Eu sou Cleiton Soares, estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais e vou mostrar para vocês aqui quatro cadeiras. Aqui ó, aqui, essa aqui, aqui ó, essa aqui, aqui ó, e essa aqui ó, que é a pior. De vinte cadeiras que eu comprei com a empresa fabricante Garden Life, Garden Life, essas quatro pessoas sentaram nela pela primeira vez, dentro do peso especificado pela fabricante, que elas deveriam suportar e não suportar e quebrar, e eu estou registrando isso aqui.